Renault oficialmente não terá mais o seu próprio motor na Fórmula 1 no novo regulamento e nós vamos conversar sobre as implicâncias disso agora. A promoção de polos na Paddock BR está acabando hoje, dia 30, ainda dá tempo, entra no link na descrição, coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem vários outros produtos também lá, belíssimos, de alta qualidade, tem moletom, tem camiseta, então entra aí na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade também, entre pelo link na descrição para você adquirir os melhores games. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, a grande notícia do dia é a Renault oficializando que não estará mais fazendo, fabricando seus motores para a Fórmula 1 a partir de 2026. Depois de muita polêmica, muitas teorias, nós temos a confirmação de que a Renault vai mesmo buscar outra fornecedora, no caso a Alpine vai buscar outra fornecedora e provavelmente será a Mercedes, conforme também já vem sendo noticiado há muito tempo. Eu vou deixar aí a matéria na descrição ou as matérias para que vocês possam ver com mais calma. Mas o importante aqui é o seguinte, a Renault confirmou a descontinuação de suas operações de motores na Fórmula 1, impactando a fábrica de motores diretamente. Como consequência, a Alpine planeja migrar para motores Mercedes a partir de 2026, visando uma maior competitividade e redução de custos. A fábrica será transformada no centro de engenharia Hypertech Alpine, focado no desenvolvimento de supercarros, tecnologia de baterias e motores elétricos, garantindo a continuidade dos empregos e a preservação do know-how em esportes a motor. Inclusive, eles vão estar também dando apoio a outras categorias, como por exemplo, o EEC, Fórmula E e Rally. O que isso significa na prática? Eles estão saindo da Fórmula 1, mas vão permanecer em outras áreas do automobilismo, gerando tecnologia. Então, o ponto legal disso aqui é que você não vai ter um fechamento total da fábrica, as pessoas que lá estão não vão perder seus empregos, isso é muito legal, eu acho que foi uma solução muito bem-vinda que o grupo Alpine e Renault achou para resolver o problema. É claro que você tem um lado também da própria empresa, se você está tendo uma competição em que não está entregando resultado, você vai mesmo acabar com aquele programa, então era o óbvio a se fazer em algum momento. A Renault nunca foi necessariamente, nessa era moderna, uma grande referência em motores, principalmente na era híbrida. Então, já faz tempo que eles não entregam algo que efetivamente pode gerar campeonatos. Para você ter uma ideia, o motor Renault tem muito sucesso na Fórmula 1. Ele já venceu 12 títulos, sendo o primeiro lá em 92 e o último em 2013. No caso, em 92 foi com a Williams e em 2013 com a Red Bull. É o segundo motor mais bem-sucedido da história da Fórmula 1, perdendo apenas para o Ferrari. Então, é um motor de muito sucesso, é um motor realmente com história na categoria. Para você ter uma ideia, a Cosworth, a Ford Cosworth, vem com 10 títulos e depois tem a Mercedes também com 10. Provavelmente a Mercedes vai ter mais um título agora com a McLaren, no caso, vai para 11. Mas mesmo assim, a Renault facilmente vai permanecer no top 3 nos próximos anos, porque depois da Mercedes, você tem a Honda com 6. Então, vai demorar para a Honda ter um motor campeão. E vale lembrar aqui que o título de construtores da Red Bull do ano passado, por exemplo, ou de 2022, ele não conta porque ele está como Red Bull Power Trans, na verdade, Honda Red Bull Power Trans. Então, ele não conta como Honda efetivamente, tá? Tanto é que na lista você vai ver que tem Red Bull Power Trans com 1 e Honda Red Bull Power Trans com 1 também. Aí é uma questão de nomenclatura, né? De marketing, etc. De qualquer forma, é um motor que tem história na categoria. É chato ver uma marca como a Renault saindo da categoria? Sim, é chato. Porém, em termos de performance, faz sentido. Como eles têm entregado o pior motor híbrido desde 2014, ou seja, há 10 anos, eles não conseguem ter o melhor motor ou ter um motor minimamente competitivo? Em algum momento faria sentido você ter essa mudança. E o que está acontecendo é, já que você não consegue entregar essa performance, e isso está te prejudicando diretamente nas pistas, então, para a equipe não acabar de vez, o movimento de trocar de motor é, sim, plausível. Até porque existe uma conversa de que, se não fosse isso, poderia até mesmo vender a equipe. E tem também uma outra conversa de que a equipe vai ser vendida futuramente. Está claro como água que a ideia veio de Flávio Breatore. Isso sem sombra de dúvidas. Breatore chegou, ele foi chamado para ajeitar a equipe. E ele já começou negociando ali com o Sainz, não deu certa negociação, mas ele já chegou tomando algumas atitudes. E uma dessas atitudes foi chutar o motor Renault, que ele, inclusive, foi campeão com o motor Renault, por quatro vezes, diga-se de passagem, e buscar adquirir outro motor, no caso Mercedes, que está sendo cotado como o melhor da próxima geração. Claro que são rumores, mas os rumores apontam para isso hoje, pelo menos. Você teria um motor Mercedes despontando como o melhor. Então, para mim, faz sentido. É uma mudança que faz sentido. Agora, existe um contraponto. E esse contraponto, inclusive, é citado até pelo Adrian Newey, que é o seguinte. Adrian Newey enfatizou a importância de ter uma unidade de potência própria para garantir uma vantagem competitiva sobre as novas regras, questionando, inclusive, a estratégia da Renault, e indicando um possível afastamento da marca do esporte. Ou seja, colocando aí na mesa de que a Renault poderia estar saindo, até mesmo com a Alpine, da Fórmula 1. Mas ele enfatizou a necessidade de você ter um motor próprio, porque isso te dá uma vantagem enorme. Você faz aquele motor para aquele projeto. No caso da McLaren, por exemplo, que tem o motor Mercedes, eles estão indo muito bem, mas você pode ter certeza. Se fosse um motor McLaren projetado por eles, feito por eles, num nível de performance que nem o da Mercedes, eles estariam até mais rápidos, porque eles não precisariam moldar o seu carro ao motor, mas o motor já seria feito com todas as especificações do carro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles montam o carro, recebem um motor da Mercedes e falam, ok, precisamos encaixar isso aqui. Como é que vai funcionar a suspensão? Como é que vai funcionar a organização aqui de cada peça, de cada área? E isso pode impactar diretamente na performance, para você ver como a McLaren tem feito um trabalho excepcional, como uma cliente está conseguindo vencer. Então é primordial você ter o seu próprio motor. Você vê que a Red Bull voltou a ganhar título só quando teve a Honda de parceira, porque o motor Honda é feito para a Red Bull. É quase como se a Red Bull fosse uma equipe de fábrica. É quase como se ela fabricasse o seu próprio motor. A Renault, a equipe Renault, não venceu, por exemplo, a Red Bull entre 2010 e 2013, sendo que a Red Bull usava a motor Renault. Então tem muita coisa errada dentro da Renault há muito tempo. O Flávio Briatore sabe bem disso e ele está buscando ajeitar a casa. Se é para que eles voltem a vencer corridas no futuro, ou se é para vender a equipe, nós só vamos descobrir daqui a um tempo. Mas ele, Briatore, fala que em 2027 já estará brigando por pódios. Então você vê que ele tem uma confiança muito grande no próprio taco e vale dizer que por mais que ele seja um trambiqueiro de marca maior, ele entende do assunto. Isso é um fato. Ele entende de Fórmula 1, não à toa venceu com o Benetton, venceu com o Renault e já está moldando a equipe Alpine para que ela seja mais uma equipe de Fórmula 1. Como ele mesmo disse recentemente em entrevista e eu trouxe para vocês, você não gerencia uma equipe de Fórmula 1 como gerencia uma empresa normal. Você precisa de um outro estilo. Fórmula 1 é um mundo à parte e disso ele entende muito bem. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários e lembrar vocês que tem um vídeo super legal que eu fiz com o Sérgio Milani explicando toda essa problemática da Alpine e Renault que vem de anos e anos atrás. Então se você não viu, procure aqui. É um vídeo que vai passar para o Briatore, para o Sirio Abitebu, vai passar lá atrás também na história. Você vai entender muita coisa. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!